Abençoe-vos Deus Pai que vos criou E que desde toda a eternidade vos escolheu Em seu único Filho Jesus Cristo Abençoe-vos Deus Filho que com todo o amor vos escolheu E na redenção quando derramou seu preciosíssimo sangue Lembrou-se especialmente de cada uma de nós Abençoe-vos o Espírito Santo que vos santificou Para serdes um templo digno de receber todas as graças e dons Para bem corresponder Amém Permaneça entre vós a Santíssima Trindade E toda a Corte Celestial Que vos ajudem a lutar A sofrer E a amar até a morte Amém 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 Amém